Olá pessoas, voltei gente e sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Bom, no vídeo de hoje eu vou trazer os 5 cantores que fizeram sucesso apenas com uma música e que depois dessa música simplesmente floparam, ou seja, não emplacaram mais nenhum outro sucesso Antes do vídeo começar eu peço que vocês deixem o like, se inscrevam no canal e bora pro vídeo A primeira cantora é a Jojo Toddynho, que no começo de 2018 lançou um hit chamado Que Tiro Foi Esse? Essa música simplesmente estourou na web Todos os artistas, de cantores a digitais influências, faziam os desafios da internet que era simplesmente do nada se atirarem no chão quando tocava O Que Tiro Foi Esse? E desde então a cantora veio fazendo sucesso, mais sucesso Uma pena que não embargou tanto na carreira musical Hoje em dia ela faz mais sucesso nas redes sociais, tipo o Instagram Pouco tempo depois do seu grande hit Que Tiro Foi Esse? Jojo Toddynho lançou outras músicas, apostando em ser grandes hits Por exemplo, Vou Com Tudo Era o nome da música que ela lançou E como ela estava no auge, chegou a marca de 32 milhões de visualizações Mas isso não foi o bastante A música não bombou na internet e passou por isso mesmo O segundo, MC Fiotty, Bumbum Tantam O hit Bumbum Tantam, pra você ter uma noção, ficou tão famoso que bateu um bilhão de visualizações em pouco mais de um ano, se eu não me engano E hoje, no dia de hoje, alcança mais de um bilhão e 300 milhões de views A música Bumbum Tantam, logo quando lançada, ela ficou meses e meses nos tops virais do Spotify E hoje em dia, simplesmente, o cantor flopou O cantor já tentou emplacar com outras músicas, mas simplesmente não conseguiu O cantor MC Fiotty foi o único brasileiro a ter um clipe pra chegar na marca de 1 bilhão de acessos E simplesmente ele sumiu da mídia O sucesso dele acabou tão rápido que um vídeo que ele lançou há dois meses atrás tem apenas 1 milhão de visualizações Terceiro cantor, o Ad Gama, com o hit Piscininha Amor Piscininha Amor A música do cantor, o Ad Gama, foi considerado um dos hits do Carnaval de 2019 Desde então, foi só sucesso A música ficou durante semana nos tops do Spotify E desde então, o cantor vem lançando músicas Mas nenhuma que alcançasse o sucesso estrondoso que foi Piscininha Amor Desde que lançou seu grande sucesso, Piscininha Amor O cantor Ad Gama não conseguiu emplacar nenhum outro sucesso pra colocar em sua lista Ele até tentou Chegou a lançar duas músicas novas Mas nenhum conseguiu chegar ao marco de 1 milhão de acessos A quarta cantora dessa lista é a Thaís Vingadora Que fez sucesso com o hit Metralhadora A música Metralhadora foi considerada o hit do Carnaval de 2016 Chegando a quase 300 milhões de acessos no YouTube E desde então, a cantora Vingadora vem tentando voltar ao sucesso Mas nenhuma música que ela lançou chegou perto desse patamar Que foi a música Metralhadora Desde que lançou seu grande sucesso em 2016 Thaís Vingadora ainda conseguiu lançar algumas músicas Que fizessem um pequeno sucesso nas rádios do Brasil Depois disso, ela até gravou com alguns artistas Mas nenhuma música que emplacasse realmente E hoje em dia nem ouvimos mais falar dela Simplesmente, ela desapareceu da mídia As últimas cantoras dessa música é Emicilom e a Gêmeas Lacração Que fizeram sucesso em 2018 com o hit Envolvimento Emicilom e a Gêmeas Lacração lançaram o hit Envolvimento Na primeira versão, tipo uma brincadeira entre ela e as amigas Aí, jogou na net com oito dias por aí Felipe Neto reagiu Depois disso, o vídeo dela simplesmente explodiu Pouco tempo depois, a gravadora Condizila Convidaram elas para gravar, regravar o clipe Só que com alta produção, né? E o clipe bateu quase 300 milhões de acessos no YouTube Desde então, esse hit cresceu ainda mais E fez muito sucesso ainda Depois de Emicilom lançou algumas músicas, né? Fez sucesso, mas não algo tão estrondoso quanto o Envolvimento Emicilom também não ficou de fora Ela sim, ela apostou em vários outros hits Inclusive em hits que chegaram a mais de 100 milhões de acessos Ela fez sim um pequeno sucesso depois do hit Envolvimento Mas depois ela foi proibida de fazer shows E foi uma confusão E voltou a estar casando Bom, gente, e esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou, se inscreve no canal Deixa o like que é pro YouTube entender Que você realmente tá gostando do conteúdo Então, um beijo e até o próximo vídeo Tchau!